Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer corretamente um corte de franja, tá? Como fazer aquele franjão bonito que a gente gosta, ver ele caído, tá? Então eu trouxe aqui uma boneca de treino pra vocês estarem vendo como é que eu faço esse corte. Então o primeiro passo que é importante é vocês dividirem esse cabelo no meio, independente de se a cliente vai deixar pro lado esquerdo ou pro lado direito, tá? Então ele tem que estar numa divisão reta aqui do nariz, tá? No meio da testa, certinho até lá atrás. Como é que a gente vai cortar essa franja, tá? Então a partir de ter feito essa divisão certinha aqui no meio, a gente vai pegar desse canto da sobrancelha, do final, na onde ela acaba e vai vindo como se fosse fazer um triângulo, tá gente? Tá vendo que eu fiz uma mecha assim na diagonal? Só que vocês tem que fazer ela um pouquinho maior, tá? Esse tamanho, gente, eu vou explicar como é que vocês vão medir. Feito isso, da ponta da sobrancelha até o meio aqui onde a gente dividimos, tem que ter três dedos, tá gente? Três dedos pra começar aqui da base até a pontinha aqui, ó. Vocês veem que ficou uma ponta aqui, ó? Então tem que ser três dedos daqui, da onde sai a raiz, até a pontinha. Então vocês vão medir três dedos, tá? Feito isso, a gente vai fazer a mesma medida do outro lado, da sobrancelha até a ponta lá. Então vocês podem até começar daquela ponta e vindo até aqui a sobrancelha, tá? Lembrando que, novamente, que esse cabelo é sintético, tá gente? Mas no caso vocês vão ter que lavar o cabelo da cliente, condicionar, aí depois vocês vão ter que cortar ele molhado, tá? Então eu vou prender aqui atrás, tá? Pra vocês verem melhor. Esse triângulo tem que ficar certinho, tá? Então aí, ó. Então vocês veem aqui, ó. Desse canto dessa sobrancelha aqui, vem até aqui. Aí desse ponto da ponta do triângulo até a ponta da outra sobrancelha lá embaixo. Então aí, como eu disse pra vocês, essa medida da base aqui até a ponta do triângulo tem que dar três dedos, tá gente? Aí isso é franja, mais do que isso não é franja, tá gente? E menos do que isso ia ser aquelas franjas falsas, mas também não se usa tanto assim. Hoje em dia a franja falsa não fica tão legal, tá? Então esse é o jeito mais simples e mais fácil de fazer uma franja. Aí, separado isso, a gente vai dar uma torcida assim, ó. Pode rodar, seja pra direita ou pra esquerda, tanto faz. Aí vocês vão medir aonde a cliente quer. Se elas querem aqui no meio do nariz, se elas querem aqui na sobrancelha, na ponta do nariz, na boca, no queixo, entendeu? Nesse caso, eu vou cortar esse cabelo aqui no queixo, tá gente? Então, a gente vem com a tesoura e pronto! Já está feito o nosso franjão, tá? Não sei se vocês vão ver. Como ela tem o cabelo sintético, ele não dá pra mim escovar pra mostrar pra vocês, mas ela é uma franja linda que pode estar sendo usada tanto pra direita quanto pra esquerda, quanto no meio, tá? Eu vou soltar melhor aqui pra vocês verem como ela fica com caimento legal. Tá? Ela já... esse corte já deixa ela desfiadinha e é bem tranquilo, tá? Tanto pra escovar pra dentro, quanto pra fora, ó. Então, era essa técnica fácil, mais fácil, né? De cortar uma franja e é mais correta também de você fazer, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse franjão, tá? Depois aí vocês me falam se vocês querem técnicas de outras franjas, aí deixa aí nos comentários, tá? Eu posso estar trazendo pra vocês, tá? Então, é isso. Deixa o joinha aí, se inscreve no canal, que é muito importante pro crescimento dele, tá? Comenta, compartilha. Não deixa de seguir a minha página no Facebook, que eu vou deixar o link aqui em box, tá? Na descrição do vídeo. Vou deixar o link do meu blog também, que é espelhar.blogspot.com.br. Então, é isso, gente. Eu vou deixar o link do vídeo.